51% da população moçambicana, o que corresponde a 14.280.000 pessoas, não tem acesso a água potável, de acordo com dados fornecidos pela Unicef. Foi neste âmbito que Paulo Macedo, estudante de Engenharia Mecânica, idealizou e criou a máquina transformadora. E foi com o conhecimento que eu fui adquirindo ao longo do tempo, percebendo as necessidades existentes tanto nesses grandes projetos como também a falta de água e de energia que existe em muitas aldeias por Moçambique fora, que idealizei e concretizei este projeto. A máquina tem a capacidade de transformar qualquer tipo de água em água potável. A mesma transforma no mínimo 1.200 litros de água por dia, o que corresponde a 240 grafas de água de 5 litros. Tem também a capacidade de iluminação e refrigeração de até 100 litros de água por hora. Se a água for água muito má, ou seja, imagina-se, água muito salgada, água do mar, ou águas negras que tenham muitos detritos, ou outro tipo qualquer de água, se tiver muita sujidade, essa é a quantidade mínima que ela produz num dia. Se o grau de impurezas que a água tem, se não for muito elevado, ela consegue atingir uma produção de 10 mil litros de água por dia. A máquina é de fácil manuseio e pode ser montada em meia hora e alocada próximo aos rios, mares, empresas e casas. A máquina foi feita em Moçambique. Foi preciso um ano para sua idealização e construção. Macedo está a apresentar a máquina às empresas, governos e às pessoas interessadas. Este equipamento está agora a ser apresentado a inúmeras instituições e entidades para que conheçam a sua existência e acredito que vá ser um sucesso a sua implementação, não só cá em Moçambique, como também fora noutros países com o mesmo problema.